A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 15 a 24 Naquele tempo um homem que estava à mesa disse a Jesus Feliz aquele que come o pão no reino de Deus Jesus respondeu Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora do banquete mandou seu empregado dizer aos convidados Vinde pois tudo está preparado Mas todos um a um começaram a dar desculpas O primeiro disse comprei um campo e preciso ir vê-lo Peço-te que aceites minhas desculpas Um outro disse comprei cinco juntas de bois E vou experimentá-las Peço-te que aceites minhas desculpas Um terceiro disse acabo de me casar e por isso não posso ir O empregado voltou e contou tudo ao patrão Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado Sai depressa pelas praças e ruas da cidade Traz-lhe para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos O empregado disse Senhor O que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar O patrão disse ao empregado Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui Para que minha casa fique cheia Pois eu vos digo nenhum daqueles convidados Que foram chamados provará do meu banquete Caríssimo irmão, caríssima irmã A prática religiosa e o anúncio do evangelho Não se destinam a lançar invectivas condenatórias Contra quem quer que seja O evangelho traz consigo uma proposta Um convite No qual aqueles que foram primeiro convidados Ou os outros que vieram após Que foram quase que empurrados para dentro da sala da festa Todas essas pessoas têm para Deus uma grande importância Significa Que da parte de Deus Não há o desejo de excluir quem quer que seja Mas a outro lado é muito importante A nossa liberdade A nossa capacidade de dizer sim E de partilhar esse banquete com Deus Ele nos chama Como viver essa palavra hoje Acolhendo o convite do Senhor Mas podemos fazer alguma coisa a mais Podemos ser parecidos com o empregado Da parábola contada por Jesus E ali Nós também saímos pelas ruas e praças de nossas cidades Pelas estradas da vida Sendo em nome do Senhor e da sua igreja Aqueles que evangelizam Convidam Aproximam as pessoas Do nosso Deus É palavra de vida eterna Aproximam as pessoas 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 O que é isso?